Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje vamos fazer uma torta com arroz cozido e iogurte de kefir. Gente, super nutritiva e saborosa. Vambora! E pra massa vamos usar duas xícaras de arroz já cozido, uma xícara de iogurte de kefir, dois ovos, duas colheres de farinha de trigo, eu estou usando integral, duas colheres de leite, uma colher bem caprichada de manteiga, sal a gosto e fermento em pó por último, tá? Pra... pro recheio é a gosto, tá? O que vocês... usa imaginação, tá? Eu tô colocando atum, mas pode ser carne moída, salsicha, legumes, enfim. Coloquei orégano por cima, agora é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos, tá? Fica deliciosa essa massa, pessoal. Bom, pessoal, então esse foi o resultado da nossa torta. Não cresceu muito, mas ficou deliciosa. O sabor tá maravilhoso. Pode fazer que vocês vão gostar. E quem gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se puder compartilhar com os amigos e familiares, vai me ajudar bastante. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar, que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL